Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Então, o debate de hoje, o vídeo de hoje, vai ser uma OCP e o tema, em geral, é meio inspirado segundo as minhas vivências que eu vejo no cotidiano, porque eu sou uma pessoa que interage com o mundo e está inserido no mundo e algumas coisas que eu percebo me incomodam. E duas coisas, não coisas que as pessoas fazem, mas como a constituição das coisas se apresenta, como as coisas se apresentam no mundo. Em parte, é culpa das pessoas, porque a sociedade é composta de pessoas, mas é complexo. É complexo, esse é o ponto. E uma coisa relativa à escola, é que eu me sinto muito mal. Eu sou professor, mas eu me sinto muito mal, porque chega num ponto onde os alunos estão em pandemia e tal, mas em geral, mesmo não em pandemia. Quando você está numa escola, você aprende a sentir pressão e dor, e aprende a cumprir meta. É que nem um Fordismo mesmo, literalmente. Você vai para a escola para você se moldar num indivíduo pontual. E nisso, gostando ou não do conhecimento, você é obrigado a cumprir meta. Cumprir meta para tirar nota, fazer atividade, fazer copiar exercício, fazer exercício, aprender coisas. O ponto não é o que a gente faz, é o como a gente faz. E o ensino, ele é... Bom, eu não falei o título da OCD, né? Está no título, no caso. É o exemplo, né? Já volto para o debate. Mas é a sociedade escada. A sociedade como evolução, entre aspas. Como acumulação. Sociedade escada, evolutiva, acumulativa. Esse é o título que eu vou colocar. Mas, voltando. Então, tem os alunos na sala de aula, e eles são ali convidados, coagidos a aprender. O aprendizado, ele é, em parte, oferecido e, na maior parte, exigido. Você é obrigado. Você é aculturado, sabe? Isso acontece em casa. Mas isso acontece com força na escola. Isso acontece em todos os lugares. Aculturação. É natural da sociedade. Isso me irrita. Esse é um dos pontos. Aculturação. Aí você chega para o aluno, ele não entrega atividade. Se você não entregar atividade, você vai reprovar. Você vai repetir de ano. Você vai... E não vai conseguir emprego quando ficar mais velho. Você é burro porque você não sabe fazer a conta. Você não entende as coisas. Você tem que entender o mundo. Você tem que entender a complexidade das coisas. Você tem que entender a história. Conhecer a história, para não repetir a história. São um monte de afirmações que são ideologias. É cultura. E é aculturamento. Não tem como negar isso. É aculturamento. Mas é aquele aculturamento com o dedo na cara. Tipo, olha, sinto muito, mas você não fez ali. Estou gaguejando terrivelmente hoje. Você não fez a lição. Você falhou comigo. Falhou com a escola. Falhou com o mundo. Falhou com Deus. Falhou com a existência. Você é uma pessoa ruim. Porque você não fez a lição. Porque você não está afim. Porque você quer brincar. Ou porque você quer, sei lá, fazer alguma outra coisa que não é uma porra da lição. Entendeu? Aí você chega e fala, ó, tem que fazer. Tem que fazer. Cadê a lição? Entrega aí. Não sabe? Pede para mim te ajudar. Você é... É um fordismo. É uma fábrica. É uma fábrica. A fábrica da cultura. Não interessa se é positivo ou negativo a cultura. Não estou falando isso. O ponto é o modo operante. Você é socializado. E o modo operante de ser socializado. Eu não estou falando na escola. Na família. Na sociedade em geral. Faculdade nem se fala. No trabalho. É sempre assim. É sempre dedo na cara. É sempre medo. É sempre terror. É sempre opressão. É sempre sendo coagido para fazer as coisas. Para cumprir metas. Para ser um membro da sociedade. E você vai introduitando isso. Porque você vira um fiel da religião e cultura. E você vai virar um carrasco. Quando você ficar velho. E eu não quero virar um carrasco. E eu não posso. Porque se eu não vira um carrasco. O que acontece comigo? Alguém vai lá e me impressiona. Tem que dar nota. Tem que dar falta. Tem que ensinar de tal modo. Senão você não ganha seu salário. Senão você é demitido. Porque a sua função é ser um torturador. É terrível. Assim. Professor é um torturador com diploma. Mas não é um torturador que machuca fisicamente. Às vezes machuca fisicamente. Porque psicológico e físico não é tão separado assim. Mas é um torturador que está ali para incutir na pessoa. Chocotinho. Entendeu? Faz. Faz. Olha. Seu amigo fez. Ele é inteligente. Você não é. Fazendo comparação. Fazendo competição. Tem outros métodos de ensino diversos. Eu não sei. Tem vários. Tem vários métodos de ensino. Tem alguns mais livres. Que criam pessoas diversas. Com consequências diversas. Mas a escola não é só o ambiente escolar. A escola é a sociedade. A escola é tudo. A escola é o patrão. A escola é a posse do terreno. A posse da casa. A posse das coisas. A sociedade como um todo é a escola. A política. Os afetos. Afetos emocionais mesmo. Também físicos. Mas emocionais. Essa é a escola. A escola é a vida. E parte da vida é a parte onde você vai ser aprisionado durante 5, 6 horas do seu dia. Sentado numa cadeira. Olhando para a lousa. E sendo adestrado a N tipos de coisas. Com livros. Com uma prosa de um professor que está ali. E se você não ouvir a prosa. E se você não corresponder às exigências. Você é agredido. Você é retido. Você é... Vocês entenderam a vibe. Você sabe como é que funciona. Todo mundo aqui passou por isso. Quer ter aderido ao processo e se tornado diretamente um sacerdote do lugar. Ou seja, um carrasco, entre aspas, da cultura. E sejam professores. Ou qualquer outra coisa. Mas, assim, tipo. Eu sei que as pessoas. E que as crianças. E que os adolescentes. Eles têm as liberdades. As criatividades. As pulsões deles. E que isso entra em contraste com a vida adulta cheia de correntes. Onde essas liberdades incomodam. Eles não querem fazer as coisas. Eles querem fazer o jeito deles. Esse é um ponto. É um dos pontos. Aí tem o outro ponto. A escala do conhecimento. A gradação. O degrau. Ler livro, você é bom. Quanto mais você lê, melhor. Será mesmo? Aquela escada onde quanto mais formado você é, mais você ganha. Para ter dinheiro. Então você quer ter hierarquia e status na sociedade. Quer dominar o processo. Quer ser alguém na vida. Ser alguém na vida é... Se sacrificar dia a dia. Trabalhando horas e horas. Estudando horas e horas. Para ganhar um diploma. Para esse diploma dar uma capacitação de função. Para você ser um membro da sociedade. Ou seja, uma engrenagem. Que vai ganhar como correspondência. Minha luz está queimando. Se queimar eu troco depois. Mas enfim. Deu um pauzinho. Para ter uma correspondência direta com aquilo que é exigido de você. Que é a sua função social. E você tem que respaldar e respeitar a sua função social. Em relação a sua estruturação psicológica formativa. Para ter uma resposta na sociedade. Ter um papel social. E ecoação também. E se você tiver, como eu falei. Uma gradação de diploma. Uma gradação de formação. Um acúmulo de papel. E um acúmulo de leitura. Você ganha uma aura. E essa aura te dá poder. Poder é representado por dinheiro. Que é representado por compra. Que é representado por consumo. Que é representado por status. Que é uma gradação de degraus infinitas. Como se fosse evolução dentro do contexto social. Ou da pirâmide social. Que leva a lugar nenhum. E eu não quero ler service livres. Eu não quero ser erudito. Eu não quero ser sábio. Mas eu não posso deixar de ser. Porque a sociedade ponta para mim e fala. Você tem que ser. É a escola da vida. Você não ganha nota. Mas você ganha. É chicotinho nas costas. Então é aquele esquema. Se você não tem um trabalho. Se você não continua estudando. Você não ganha bem. E aí você não consegue pagar as contas. E aí você não consegue ter família. Sei lá. Você não consegue pagar. A dignidade de vida dos seus filhos. Ou dos seus pais. Ou de quem você cuida. E você é obrigado a virar um escravo. E engrenagem da sociedade. E progredir. Entre aspas. E avançar na vida. Entre aspas. E evoluir na vida. Porque é uma progressão infinita. E acumular. É acumular. Sei lá. Se você viu mais filme. Você é melhor. Se você tem um conhecimento maior de bandas de música. Você é melhor. Se você entende mais de política. Você é melhor. Tudo entre aspas melhor. Melhor entre aspas. Se você fez faculdade. Você ganha mais. Então você é melhor. Se você é pós-graduado. Você é melhor. Se você é um cadáver. Melhor ainda. Porque não tem mais pressão. As vezes dá vontade de você desistir da sociedade. Porque a sociedade é uma bosta. E nem é culpa das pessoas. As pessoas são marionetes da sociedade. Eu também sou. E a gente é tudo um teatrão. Bem escroto. Bem doentio. Onde a longo, médio e curto prazo. Você é condicionado a aderir ideologias. A defender coisas. A agredir diferenças. A considerar diferenças. A ter uma bússola moral. Sabe-se lá pra onde orientada. A ter valores e mais valores. E cargas humanas e culturais. E mais cargas humanas e mais culturais. E tudo isso como se você tivesse que introjetar. E representar. Reproduzir. E ser isso. E ser um membro social. E grupo aqui, grupo ali. Você pertence a um. Não pertence a outro. É inimigo de um. É amigo de outro. Cultivando as relações interpessoais. Ter o adequado comportamento. E de N. Espectros e modos diferentes. E é isso. A sociedade é isso. E é um pé no saco. Por isso que eu falei. Não que eu queira parar de ser da sociedade. Mas é um pé no saco. E é caçativo. E a pegada é. Como fazer o melhor progresso. O como viver na sociedade. Ela sendo assim. Então é sempre. Como me construir como indivíduo. Pra não. Propagar. Esse tipo de inferno. Na vida dos outros. E eu sou professor. E eu sou. Carrasco. E eu sou um carrasco. Com chicote nas costas também. Porque eu tenho que compreender certas coisas. E isso tudo é estrutura das relações sociais. Ou seja. Tá corrompido desde a raiz. E aí eu tenho que falar isso pros meus alunos. E eu vou falar isso pros meus alunos. Sempre vou falar isso pros meus alunos. Pra ver se eles conseguem junto comigo. Fazer uma cidade diferente. Pelo menos numa microestrutura. Num micropoder. Pra que eles aprendam a dançar a música. E não serem os dançarinos do futuro. Ou seja. Não reproduzir o que eles são obrigados a fazerem agora. Quer cumprir meta. Quer fazer notinha. Quer sentar a bunda na cadeira por 5 horas. Quer ser disciplinado. Mas que eles tenham a cabeça. Que eles sejam. Que tenham dupla personalidade. Que eles saibam interpretar o papel. E serem livres. Na vida mental deles. Na vida física deles. Na vida moral deles. Pra eles consigam renovar a moral. Pra que renovem as estruturas. Pra que eles não queiram ser mais os caras que tem. Acúmulo de papel. Acúmulo de diploma. E ego. No espectro de posse de cultura. Seja qual for. Seja cultura literária. Seja cultura acadêmica. Seja cultura científica. Seja cultura ideológica. Seja cultura racista. Homofóbica. Machista. Porque tem isso também. Que é uma contracultura. De resposta. Em parte. Contra. A esterilidade. De uma cultura. Classista. Iluminista. Racionalista. De. Açoite. E de. Obrigação. E de. Determinação. Do modo. Racional. De vida. Humano. Antropocêntrico. Humano. Que o esclarecimento. Cultural. No sentido. Educacional. Mesmo falando. Acadêmico. Educacional. Nos proporciona. E nos obriga. E nos conduz. Então é muito normal. Eu entendo perfeitamente. A contracultura. Do movimento. Antivacina. Do movimento. Terraplanista. Entre outros movimentos. Porque. Cara. Eu. Como parte do grupo. Dos. Privilegiados. Que conseguiu estudar. Que teve vantagens. Que conseguiu fazer a faculdade. Fico de saco cheio. Desse universo. Eu converso com amigos acadêmicos. Com amigos não acadêmicos. É a mesma coisa. Tem que estudar mais. Tem que ganhar diploma. Tem que ser pós-doutorado. Tem que estudar N filósofos. Eu sou da filosofia no caso. Ou tem que. Estudar. Estudar. Para ganhar. Virar engrenagem. Mais qualificadas. Para ganhar mais dinheiro. Para que? Entendeu? Para comprar coisas. Para ter seguro. Puta. Uma vida. Uma vida fútil e vazia. Irritante. Para caralho. E me irrita demais. E eu vejo. Eu tendo que. Assim. Não é por maldade. E as pessoas não são maldosas. Eu trabalho com essas pessoas. São boas pessoas. Mas. Eles fazem a mesma coisa. Que eles foram ensinados a fazer. Eles são. Alienados. Eu também sou. Conduzidos. E conduzidos. A manter. A mesma. A mesma estrutura. É aquela frase de Einstein. Que o pessoal gosta. Que se você faz a mesma coisa. N vezes. Isso é insano. Se você quiser um resultado diverso. E a gente está fazendo a mesma coisa. N vezes. Com N modos diferentes. Com resultados equivalentes. E só muda o nome. Aí é tenso. Porque. Muda a ideologia. E muda o nome. É a mesma bosta. As vezes. É mais positivo. No sentido mais humano. Com certeza. É mais positivo. No sentido mais humano. Tem sociedades mais legais. Sociedades menos legais. Sociedades bem mais brutais. Sociedades bem menos brutais. Comparado com os tempos. De mil anos atrás. De maneira pacífica. E de estrutura de respeito. De sobrevivência. De estabilidade. Dignidade de vida. E possibilidade de viver mais. Mesmo. De longevidade. Entre outras coisas. A nossa sociedade é muito mais. Não evoluída. Mas. É diversificada. É bem diversificada. Concordo. É bem diversificada. Mas. Ainda não. Cara. Ainda não. Assim. Tipo. Tem muito chão ainda. Sabe. Para se tornar. Uma humanidade. Mais. Decente. Não no sentido moral. Mas no sentido. Existencial. No sentido existencial. Então. Esse esquema. O chicote moral. A gradação na sociedade. A escadinha na sociedade. O acúmulo constante. Paranoico. Para você ganhar status. Para você ganhar função. Para você virar. Objeto. Para você manter a estrutura funcionando. Para você manter o sistema. De pé. Escravizando. Chicoteando os mais novos. Domesticando eles. Aculturando eles. Para eles seguirem o mesmo projeto de vida. Para eles ganharem. Papel. Diploma. Nota. Numerinho. Para eles se numeralizarem. Se nomearem. Se identificarem. E através disso. Manterem o sistema funcionando. Porque eles são as pessoas que nos substituem. Eu sou um substituto dos meus. Antepassados. Veteranos. Professores. Membros da sociedade. Degrados da escada. Que estavam mais ou menos estáveis ali e tal. E vão morrendo. Como todo mundo vai morrendo. E eu sou herdeiro disso. Eu costumo dizer que eu enxergo as cordas. Eu não sei até onde eu enxergo elas. As cordas que manipulam as maronetes. Incluindo eu. E o quanto eu reproduzo isso. Querendo ou não. E o quanto eu fico cansado em conversar com as pessoas. E ver que elas me cobram disso o tempo inteiro. É como se eu tivesse que... Tem um horizonte. E uma escada. Eu tenho que subir obrigatoriamente. Degrau a degrau. E ganhar papel. Ensino de papel. Diploma. Conhecimento. Cultura. Dignidade. Toda hierarquia em volta nisso. Tipo. Cultura erudita. Cultura de grandes escritores. Cultura de grandes pensadores. E a cultura dos grandes... Sei lá. Pessoas que fazem anime. E a cultura das pessoas que fazem rap. E a cultura das pessoas que fazem... É... Punk, mano. E a cultura das pessoas que vivem... Entendeu? É tudo cultura. Não tem hierarquia real. Mas eles querem que eu seja um erudito. Assim, querem entre aspas, né? Mas me conduzem. Porque eles aderiram ao mundo erudito. E eu convivo com pessoas razoavelmente intelectuais. Então é sempre essa condução. Essa empurra... Essa coerção pela interação social. Que é a mesma coisa que acontece na escola. Coerção pela interação social. Em vez de você ficar sentado. E ficar cinco horas na aula aprendendo o alfabeto. Aprendendo a geografia. A matemática. A história. Você fica... Na sociedade. Andando por ela. Vagando por ela. Lendo livros. É... Conhecendo pessoas dores. Tendo moral. Tendo ética. Tendo variações qualitativas das mais diversas. E das infinitas tonalidades. De certo e errado. Infinitos discursos. Infinitos... Elaborações e reelaborações da cultura. Herdada de inúmeras pessoas que já morreram. De culturas e tradições passadas. Infinitamente. E jogado na tua costa. E vai em frente, cara. E... E... E seja uma engrenagem. E propague isso. E seja um erudito esclarecido. Seja um sábio. Sei lá. Propague isso. Seja o novo messias... Da bolha social antropocêntrica humana. Que vai dar em algum lugar. Que às vezes dá. Tipo... Tem... Sky-Fi ali. Tem ficção científica. Tem... Homem na Lua. Tem... Um monte de cultura científica pra lá e pra cá. Um monte de conhecimento da física. E blá blá blá. E tal. Tudo bem. Legal. Mas... Como eu falei. Não é o quê. É o como. É o como isso dá. É o quanto isso é estranho. É o quanto isso é... Arrogante. Egocêntrico. Humano. Sei lá. Megalomaníaco. Se não fosse esse como. Se fosse um outro como. Um como mais idealizado da minha parte. Também. O tópico da minha parte. Seria muito mais interessante. Aí sim. Não teria preconceito. Nem atrito. Nem guerra cultural. E aí não teriam os filhas da puta que gostam de ter dinheiro. De ter posse. De ter prédio. De ser dono de tudo. De ser dono do mundo. De ser dono da política. De ser dono dos recursos. De ser dono das empresas. De ser dono de qualquer porcaria. Escravizar toda a sociedade. De maneira... É a sociedade capitalista no caso. Escravizar a sociedade. Para submeter os outros ao seu poder. Porque você se torna deus. Bem. É isso. Foi um desabafo. Maus aí. E... Bem. Tentem se libertar. Eu sei que é difícil. Bem. Eu também não estou liberto. Mas tamo aí. E é isso pessoas. Até um próximo vídeo mais... Irritado. Elaborando coisas um pouco mais amplas. Sobre esse panorama existencial. Cultural. Humano. E das minhas funções sociais também. Em geral. Sem assumir. Sei lá. Só. Só. Enfim. Pensando. Sobre as coisas. Fala aí pessoas. Fala aí. Fala aí. Fala aí.